Olá pessoal, vamos hoje fazer o biscoitinho de maisena e nata então aqui eu tenho meio quilo de amido de milho, pode que use um pouco mais, por isso que eu já deixei o outro ali vou usar uma xícara e meia de açúcar somente o amido de milho e o açúcar e agora eu vou usar aqui um pote de nata, nata mesmo, essa daqui é da frimeza, difícil de encontrar essa nata mas eu consegui eu vou colocar aqui foi um potinho de 300 gramas de nata já deixei meu forno ligado e deixei minhas formas preparadas então vamos lá, vamos amassar aqui o ramão que é mais fácil vou pegar mais um potinho de nata porque faltou um pouquinho de nata em torno de 400 gramas de nata, um potinho de 300, vamos colocar mais um pouquinho aqui umas duas colheres de nata no final da receita, no final do vídeo eu deixo a receita completa agora eu vou pegar mais um passato agora eu vou pegar mais um passato duas horas depois vou pegar mais um passato vai fechar pronto agora eu vou pegar mais um potinho de nata agora eu vou pegar mais um potinho de nata tá, moldar os biscoitos é muito fácil de fazer Agora com a língua de um gato, dá uma apertadinha nele. E vamos colocar na torre, eu passei um pouquinho de óleo, para fazer o gato, e aqui são os nossos biscoitinhos, o biscoitinho é chamado de sequilhos de manizena, ou de araroto. Duas horas depois... Muito simples e muito fácil de fazer. E aí se você quiser, você pode colocar, ao invés de colocar o açúcar, você pode colocar leite condensado, se você quiser colocar coco, você pode colocar coco. Eu não coloquei, porque eu queria ele a receita tradicional mesmo. Faz um rolinho, corta ele como se fosse um noque, ele fica uma massa muito boa para trabalhar. Se você quiser fazer ele redondinho e colocar um creme de coco dentro, você pode fazer. Duas horas depois... Primeira forma está pronta, vamos colocar no fogo. É bem rapidinho para assar. Não é demorando? Não é demorado. Não é demorado. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o forno. Se você quiser fazer ele redondinho, para colocar algum recheio nele. Você faz uma bolinha e aperta no meio. E aí você coloca o recheio aqui. Aí eu como não quero com recheio, vou fazer ele todo abertinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.